De quem é essa casa? É a antiga casa dos Mayfair. E o que mais você sabe sobre ela? Assassinatos, desaparecimentos, mas na verdade, aquela casa é famosa por suas bruxas. Desculpa, o quê? Me fale sobre Daniel Lemley, que a morte dele não tem nada a ver comigo. Mas você estava lá. Eu não consigo entender o que está acontecendo comigo. A talamasca existe para documentar e investigar o inexplicável. Eu estava coletando informações sobre você. Seus poderes são mais fortes que tudo que já senti. Todos da família Mayfair têm poderes? Existe uma coisa, um ser. Ele está ligado à sua família. Ele pode assumir várias formas. A Elis tinha medo que ele pudesse começar a visitar você. O diabo vem de muitas formas. 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 Redimi sua alma do mal, Senhor. Use os poderes que você tem. Tem medo dele? E não deveria ter? Ele serve a você e não o contrário. Você sabe o que é especial, não sabe? Sente isso. Contrações. Contrações. Transcrição e Legendas Pedro Negri